Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família terá um e por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Neste momento a imagem de São Pedro Adentrando então a nova sede governada municipal de Matarés Agradeceu o empenho do leandro coreógrafo, do Anderson As pessoas incansáveis para realizar a profissão palítica Marceola? 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 Amém. Vai, vai. 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 Eu acho melhor botar aqui. Levado, levado. Levado, levado. Vai. Olha. Olha aqui. Olha em baixo, Marcelo. Olha aqui. Eu acho melhor botar aqui. Caramba. Pois eu sei. Significa o que eu sou. pho Pereira Gata E legal. Ok. Vou fazer o que depois은 recib ktoś. Ap니u Um Wai. Piano weren't you? Conf 츄. Campania. Piano de nein Torcio. I fec o dê junge personsu. COMTAIN Sion.